Música Protestos nos setores da educação em todo o Brasil TV Norte Mais e Rádio Liberdade FM faz campanha para ajudar a Dona Criuza da Bandeira O canal Arame Farpado divulga gastos dos prefeitos da região São João do Paraíso fica no topo E a banda swingão lança o hit Senta Senta E já é sucesso em toda a região Essas e outras informações você confere agora no seu, no nosso Norte News A nossa próxima matéria é de oferecimento do Supermercado da Praça Supermercado da Praça vendendo barato para vender sempre E também da Drogaria Brito Drogaria Brito, medicamentos em geral é com a Drogaria Brito Olha gente, o canal no Youtube Arame Farpado apresentado por Igor Divulgou neste domingo, dia 12, os gastos dos prefeitos dos anos de 2017 e 2018 Alguns prefeitos, segundo o apresentador, ficaram com gastos acima da média São João do Paraíso, através da prefeita Mônica, ficou no topo dos gastos Confira a reportagem na íntegra São João do Paraíso, Mônica Cristine Mendes de Souza, com gastos de 207.900 reais Santa Cruz de Salinas, através do prefeito Florencio Leandro da Silva Ficou com total de 131.250,82 reais Vargem Grande do Rio Pardo Prefeito Virgílio Tasto Penalva Costa, com 126.300 reais Em Rio Par de Minas, através do prefeito Marcos Vinícius de Almeida Ramos Teve um total de 110.273,66 reais Em Novo Horizonte, o prefeito Arley Costa Mendes Ficou com gastos de 105.392,50 reais Tayo Beiras, prefeito Danilo Mendes Rodrigues Ficou com 102.921,78 reais Em Berizal, João Carlos Lucas Lopes Ficou com 91.657,99 reais Em Rubelita, Osvan Otávio David Miranda Com 91.552,79 reais Em Santo Antônio do Retiro Prefeito Ailson Fabiano Ribeiro Com 89.232,28 reais Olha gente, vamos a nossa primeira informação Um dia de greve no setor da educação Milhares de professores, reitorias de várias universidades Foram às ruas, nesta quarta-feira, dia 15 Protestar contra o corte de verbas Nas universidades e institutos federais Você confere Em Salinas, nesta manhã, alunos do IFNMG Instituto Federal de Salinas Também foram às ruas protestar contra o corte Em Tayo Beiras, algumas escolas aderiram à greve De acordo com o membro do Sindicato dos Trabalhadores da Educação A nível regional, Levô Nascimento Disse que realmente é algo a lamentar Pois entende-se que um país gigante como o Brasil Com a importância que ele tem no mundo Não pode deixar a educação em segundo plano Pois afinal, é a educação que desperta o conhecimento Em todos os aspectos, inclusive da ciência Esse corte de aproximadamente 30% do orçamento da educação Ele prejudica os alunos Sobretudo os alunos de baixa renda Por exemplo, aqui em Tayo Beiras Nós temos muitos estudantes nos institutos federais Nas universidades federais e estaduais E que agora estão com risco de até não terem condição De concluir o curso Prejudica a pesquisa A pesquisa é fundamental para o Brasil Para qualquer país que quer ser desenvolvido A próxima informação, o teu oferecimento É do Ditalia Supermercado Promoções diárias é com o Ditalia Supermercado Ora gente, nossa reportagem esteve na casa Da dona Criuza, conhecida como Dona Criuza da Bandeira A Rádio Liberdade, o canal da TV Norte Mais Está movendo uma grande campanha para ajudá-la Em seu tratamento de saúde Dona Criuza tem uma doença rara nos olhos A sua cirurgia está orçada em 6.500 reais Fomos em sua casa Veja só a alegria que dona Criuza nos recebeu Essa figura é fantástica, confira só Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançar em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu Senhor Que me cura por amor Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória A casa é simples É ruim a casinha que você está vendo aí Mas foi a Deus que me deu né Eu estou certifiquei com isso Melhor do que pagar aluguel né É a casa da gente né É a casa da gente aí Estou assistindo televisão Estava lavando a boca Olha você ia chorar como é que está feio Ah bacana Olha você vê aqui Onde está o rádio aí dona Criuza? Aqui E o rádio você está ouvindo qual rádio? Ah só Aqui ó É liberdade você está ouvindo? Tem hora que a limpeza não quer pegar não Tem hora que os rádios me pirraçam moça E a senhora quer um abraço? Eu quero um abraço e muito apertado A senhora quer um abraço com pegada ou sem pegada? Com pegada Dona Zenólia vai te pegar Alguém vai ficar com ciúme lá na casa Dona Zenólia vai te pegar Dona Criuza a senhora né Há algum tempo a senhora fez um exame né E aí a senhora detectou que só tem um problema na vista Um problema muito sério E que o líquido dos olhos está secando né Isso A senhora já fez todos os exames né E agora só está faltando só O risco cirúrgico Falta o risco cirúrgico e falta também o principal que é o dinheiro né É Que é seis mil e quinhentos Seus mil e quinhentos reais A senhora ganha salário mínimo hoje né É o salário mínimo Não teria condição nenhuma de fazer essa operação Nem mais pouco moço Muito bem e a senhora conta com Eu conto com os filhos de Deus e com vocês Com ajuda né com o apoio de todo mundo Inclusive a rádio liberdade É que eu agradeço vocês muito por vocês estarem me ajudando Isso A cada um que tirar dez centavos para me ajudar Que Deus vai dar em dobro Tá certo Então a rádio já está com a campanha gente Se você quiser doar é só levar lá na ciclo bike Não é isso Dona Criuza? Pois é E também Dona Criuza vai estar fazendo amanhã Nessa quinta-feira O bingo Vai ser que horas Dona Criuza? Sete horas da noite Sete horas da noite vai estar fazendo um bingo né É Vai ser aqui na casa senhora Vai ser aqui Na rua Pernambuco qual é o número? Duzentos e sessenta e cinco Duzentos e sessenta e cinco gente Então você de casa Vai ser vinte e duas tapaué Vinte e duas tapaué Vinte e duas tapaué Quanto que é o valor Dona Criuza? É três cartelas é trinta Três cartelas por trinta reais E duas cartelas é vinte e cinco E uma cartela só é quinze Muito bem Então o pessoal pode vir aqui Vai ter a janta Vai ter a janta A janta é paga ou de graça? Não a janta é de graça A janta é de graça Muito bem A janta Um suco Tudo que tiver ali Valeu Dona Criuza Olha gente A banda Swingão do Gueto Lançou nessa terça-feira O seu mais novo hit Senta Senta O clipe traz muita alegria E uma grande festa Em uma piscina Retratando muita ginga Swing Muita festa aconteceu Você confere agora É pra tocar no paredão A novinha senta A novinha senta Se lhe for no que ela faz Batendo o bumbum no chão A novinha senta A novinha senta Vai Sentando vai Que canto bem Gente a banda Swingão do Gueto Através do seu vocalista santo Também aproveitou para convidá-los Para a festa Para o show Neste sábado Às duas horas da manhã Confira Fala galera Hoje eu estou aqui Para falar um pouquinho Sobre o nosso novo trabalho Senta Senta E aí Já assistiu? Então corre e assiste Nosso canal Que está muito bacana A galera está comentando Compartilhando muito Fica aqui o nosso muito obrigado Desde já E sabadão Eu quero aproveitar o espaço E lembrar vocês Sabadão tem swingão Às duas horas da manhã Na tradicionalíssima festa de maio Vocês não podem ficar de fora Show novo Música nova Repertório novo Está tudo novo Vem que vai ser sucesso Sabadão duas da manhã Tem swingão Gente valeu Muito obrigado Até a próxima Acabou? Que pena Foi tão rápido Obrigado todo mundo que curtiu nosso canal A gente pode voltar a qualquer momento Se inscreva Depois vai no sininho Grande abraço Pra todo mundo Tchau 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 Tchau